VINHA PRIO CORAÇÃO A essa verdade conhece as ideais A vida encontra a paz Vem que o amor se faz em todos nós Além da compreensão pegar as jovens Vem hesitar ao encontro dessa luz Vem que o amor se faz em todos nós Vem que o amor se faz em todos nós Vem abrir o coração Enchesse o passado E saiba que a claridade É o principal A busca da paz Vem que o amor se faz em todos nós Além da compreensão pegar as jovens Vem hesitar ao encontro dessa luz